O sétimo Open de Tênis Clube Pinheiros durou quatro dias e teve mais de 200 inscrições. A disputa reuniu atletas profissionais de todas as regiões do Brasil, Argentina e Paraguai. Acho que é um muito bom torneio, os organizadores são muito legais, eu me sinto como em minha casa, porque a gente aqui é muito acogedora e eu gosto muito disso. É a primeira vez, não estive aqui antes, é muito bonito o clube, a organização muito bem, tudo perfeito. De acordo com o organizador do torneio, Edson Guero, a sétima edição do evento superou a expectativa. Superou todas as expectativas, como o nome próprio diz, o sétimo Open, em todos os outros seis, a gente nunca tinha ultrapassado a marca de 200 inscrições, nessa a gente ultrapassou a marca de 200 inscrições. Neste ano, além do valor da inscrição, os atletas contribuíram com um quilo de alimento. A gente direcionou o valor da inscrição mais um quilo de alimento não perecível. Então também está sendo um sucesso isso aí, porque a gente já arrecadou acho que mais de 200 quilos de alimentos. E hoje o pessoal que vai, também a gente convidando o pessoal da comunidade que veio assistir, também traz um quilo de alimento. Então a gente também está sendo um sucesso essa arrecadação. E dependendo da gente, na segunda-feira vai juntar, vai ver tudo que foi arrecadado. E aí a gente vai direcionar para as entidades assistenciais aqui da nossa cidade. Dentre os participantes estava o Igor Marcondes. Ele é atleta profissional e veio de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O brasileiro tem uma grande bagagem dentro do mundo do tênis. Eu jogo desde pequeno, meu pai é professor de tênis, então desde pequeno já comecei jogando. Tive uns destaques no juvenil também. E recentemente, em 2021 e no começo de 2022, consegui ganhar dois challengers, que é nível mundial. Então estou em uma fase boa. Mas para colecionar tantos títulos, ele tem uma boa estratégia de jogo. Pensar jogo a jogo, cada jogo é um jogo. Entram na quadra, os dois têm chance de ganhar. E é isso, pensando sempre no próximo jogo, não lá na frente. Mas é você que quer ganhar o prêmio maior? Não, sim. Sempre pensando em ganhar, mas pensando no jogo. Na categoria adulta, os prêmios variam de 100 a 6 mil reais. Já na categoria kids, o campeão ganha um troféu e os outros participantes ganham medalhas. E vocês lembram da estratégia usada pelo Igor para ganhar as disputas? Foi através dela que ele venceu mais essa. Ficou em primeiro lugar da primeira classe.